Deus ainda honra a crente Oh, aleluia Adore a Ele Exalte a Ele Se você quiser colocar sobre os pés, coloque e adore a Ele Aleluia Oh, glória Deus é o peão Fez o ar No Edito Nele estava escrito Se num prazo de trinta dias Qualquer que prostrar A não ser ante ao rei Será jogado aos leões E em alta voz Se aprimou o óculos Pra todas a gente De todas as línguas e nações Quem não se prostrasse Quem não adorasse A estátua real Seria lançado na jornada e a frente Do amoste brutal Daniel Israel Misael Ananias Azarias Não temeu a morte Mas firme e forte Manteve fiel Na cova jogado A sonho amparado Pelo Deus do céu Daniel Não houve uma noite mais linda e perfeita Que Ele viveu Eu creio que ali Deus mandou um banheiro Serviu Daniel E na jornada e a frente Aqueles presentes Era um grande show Era um grande show Em alto estilo De cabeça erguida Com Deus Com Deus Cabrião Deus vai desse jeito Se o crente é direito Meu Deus é fiel Não mede distância E se for preciso Ele desce o Senhor Ele honra o crente Cuida do crente Protege o crente Não larga o crente E saca o crente E todo o corpo Lembrando em seu favor Ele ama o crente Exalta o crente E faz-se o crente Um herói da fé Supreende o crente Em sua saqueza Um bom e de bem Se for jogado Numa cova Ou dentro da cornália Ele entra contigo Meu Deus nunca falha Você é ungido E está protegido Não dá como Se for vendido Como escravo Pra ser esquecido Deus mudou Aleluia Ele está aqui Adore a Ele Glorifique o nome Dele Exalte a Ele Ele está aqui Ele está aqui Adore 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 Exalte Aleluia Aniel Misael Ananias Azarias Não temeu A morte Mas firme Morte Manteve fiel E Ele manda te dizer Mulher Não olhe para a direita Não olhe para a esquerda Não 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 Porque o que eu tenho Para ti está na frente Então é necessário Marcha 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 Porque eu Sou Deus Estou contigo Ele mandava Su E comanai Não temas ao homem Não temas ao homem Não temas Não temas Não temas Não temas Não temas Não Daí comanaba Ximian Darabaxeion Darabanaia Libanai Tu dissesse Senhor Mas eu Logo eu Senhor Sim É tu mesmo Anabaxeira Sou Deus Que capacita Sou Deus Que faz Sou Deus Que transforma Sou Deus 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 E na manaba Sobekana E ne bashirikana Na manaba Shai E ele honra o crente E ele protege o crente E ele guarda o crente E ele saca o crente Sabe em qual tempo Todo tempo Todo tempo Todo tempo Todo tempo E ele manda te dizer Estou eu aqui Falando contigo mulher E na manaba Não temas Não temas Não temas Não temas Não temas Se for vendido Ou dentro da fornalha Ele entra contigo Ele entra contigo Meu Deus Nunca falha Você é ungido E está protegido Não tens que temer Se for vendido Como escravo Para ser esquecido Deus muda os planos Te faz conhecido Confunde os homens O mal é vencido E você Levanta as suas mãos Tu é vencedor Deus abençoe No nome de Jesus